Esse rinho já lhe viu Ato a rodé Ato a rodé O Biodu Bê, bê mais O Biodu Bê Bê Isso é boba Bê Bê A CIDADE NO BRASIL Tu não iria ? Não, não iria Josue o Cãcomê Ele vai. Ele pede. Ele vai para o homem. Ele vai para o homem. A alagor é a alagora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá tranquilo aqui, né? E aí 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 o que é isso? o que é isso? E aí 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 E aí